Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, na receita de hoje eu vou ensinar a fazer um negócio bem legal. Eu vou ensinar como que se faz pão caseiro. E para a gente fazer o nosso pão caseiro, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Margarina, açúcar, sal, banha de porco, ovos, fermento biológico, farinha de trigo, leite e água. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que faz a massa. E a listagem final de todos os ingredientes vai estar no final da receita, tá? Essa massa é uma massa universal. Você pode fazer pão de torresa, pode fazer pão de frizz, pode fazer só o pão, pode fazer esfirra. Então é uma massa bem básica. E aqui vocês vão aprendê-la. Bom pessoal, para nós começarmos a fazer o nosso pão, o primeiro passo é o seguinte. Nós vamos pegar 400 ml de água, 400 ml de leite. Vamos pegar a nossa banha de porco, vamos pôr aqui dentro. Vamos pegar a nossa margarina, vamos pôr aqui dentro também. Isso daqui, nós vamos deixar aqui esquentando até ele derreter toda a nossa banha de porco e a nossa margarina que está aqui dentro. Aí ele só não pode ferver, porque lembre-se que o fermento, ele é vivo. Então se você colocar as coisas muito quentes, você mata o fermento e ele, por ele ser biológico, ele tem vida e aí ele acaba não tendo a função de fazer a função dele, do seu pão crescer. Então vamos deixar ele ficar bem morno aqui e na sequência eu volto a mostrar para vocês. Bom pessoal, olha aqui para vocês verem, derreteu toda a nossa margarina e derreteu a banha do porco que estava aqui dentro. Então ó, aqui ela já está no ponto. Então você vai desligar e vai deixar reservado. Bom pessoal, aqui é o seguinte, ó, deu um probleminha aqui no meu celular e eu não vi que não estava gravando. Mas aqui, olha, eu coloquei o fermento e eu coloco o fermento biológico e você coloca o açúcar em cima do fermento. Aí você vai mexer ele até ele formar uma melequinha. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó, uma melequinha. Agora nós vamos acrescentar nossa água morninha aqui dentro, ó. Acrescente ela devagar para que ela ative o seu fermento, que é a água morninha que vai ativar o seu fermento, entendeu? Então ó, coloquei toda a água. Agora nós vamos colocando a farinha de trigo, ó. Nós vamos pôr a farinha de trigo assim aos poucos, ó. Ó, colocou a farinha, daí você vai mexendo, ó, até ela ficar uma massa que ela não grude na sua mão. Mais farinha. O cheiro aqui está tão gostoso. Ah, agora, ó, é a hora de você colocar também, ó, o sal. O sal sempre por último. Porque às vezes o sal, se você colocar junto ali naquela mistura o sal, ele tira o efeito do fermento crescer. Então, ó, eu vou acrescentar mais farinha aqui e vou misturando. E na sequência eu volto a mostrar para vocês. A hora que estiver no ponto aqui, eu volto a mostrar para vocês. Ó, eu vou misturar bem aqui, que provavelmente aqui ele já vai chegar no ponto que eu quero, ó. Ó, para vocês verem, ó. Já não está quase nem grudando na mão. Então, ó, eu vou meter a mão na massa aqui e eu não vou conseguir filmar para vocês. Mas a hora que a massa já estiver no ponto aqui, eu volto a mostrar para vocês. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, aqui, ó, está a nossa massa, ó. Ó, para vocês verem. Ficou uma massa bem uniforme, uma massa bem lisa. Então, ó, e não está grudando na mão, ó, para vocês verem. Não tem nada na minha mão, ó. Ó, só veia ela por mais ou menos uns 10 minutos. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ela descansar um pouco até ela dobrar o volume. A hora que ela dobrar o volume, aí eu já volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, o que eu fiz? Olha, eu cobri a nossa massa de pão, ó. Está cobertinha aqui. E eu coloquei aqui no sol para ela aquecer e ela ganhar, para ela dobrar o volume. Então, ela vai ficar mais ou menos aqui em torno dos 40 minutos. E aí, daqui a 40 minutos eu volto a mostrar para vocês como que ela ficou. Então, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então nós vamos preparar agora o nosso tolcinho. Que, na verdade, a gente fala pão de torresa, mas, na verdade, é tolcinho, tá? Então, quando você for comprar, você vai pedir para o açougueiro. Você fala assim, ó, eu quero o tolcinho. É para fazer pão. Aí vai vir desse jeito aqui, ó. Aqui é a pele e ele vai vir assim, ó, com menos carne. Bem menos carne aqui. Tem bastante carne ainda, ó. Mas ele vai vir desse jeito aqui. O que você vai fazer? Com a faca, você vai separar ele da pele, ó. Aqui é só a pele. Então, você vai separar ele da pele. Daí ele vai ficar desse jeito aqui. Aí, você vai cortar ele assim, ó, em tirinhas, até ele ficar nesse jeito aqui, ó. Que é em cubinhos, assim, ó. Entendeu? Então, ó, daí você vai pôr sal e você vai pôr para fritar. E esse aqui você não precisa esquentar a cabeça. Se preocupar que esse aqui não pula. Porque o que faz ele pular, ele pururucar, é essa pele aqui, ó, que é o couro do porco. Tá bom? Então, ó, eu vou colocar ali para fritar. E vocês vão acompanhando aqui no passo a passo. Bom, aqui, ó, eu já deixei a minha panelinha com um pouco de banho de porco mesmo aqui, ó. Já esquentando. Então, ela já está quente. Então, agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ela já está aquecida, ó. Nós vamos colocar ela aqui para ir fritando. Nós vamos colocar metade. Esperar fritar. Aí, depois, ó, a gente coloca a outra metade que tem aqui. Porque parece que tem muito. Mas isso aqui, conforme vai fritando, isso aqui vai sumindo. Ele vai ficando a quantidade, assim, ó, ele reduz bastante, viu? Parece que tem muito. Mas conforme ele frita aqui, ó, ele reduz, assim, quase que menos da metade. Pronto. Vamos deixar ele fritar. Só vou tapar. E na sequência, eu volto a mostrar para vocês. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, aqui, ó, o nosso porreza parou de fazer barulho. Então, olha lá para vocês verem que legal, ó. Aqui, ó, nós vamos tirar ele. Olha para vocês verem como diminuiu a quantidade que tinha, ó. Vamos pôr num pratinho, para ele escorrendo tirar o excesso da gordura. E aí, é o seguinte, ó. Agora, eu vou acabar de fritar aquele restante de torresmo que tem aqui. E ainda, depois, eu volto a mostrar para vocês. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, aqui nós vamos tirar a nossa última leva de tolcinho. Para vocês verem como que ele fica, ó. Vamos tirar ele. Vamos deixar escorrer aqui para sair todo o nosso óleo. Então, ó, pronto. Bom, pessoal, aqui, ó, na minha mesa, é aquele material meio que emborrachado. Então, ó, eu passei um pouco de óleo aqui em cima, que depois é fácil de limpar. Aqui eu tenho a minha assadeira. Eu também já passei óleo nela, ó, para vocês verem. O meu rolo também eu já passei óleo. E aqui está o nosso torresmo que nós vamos utilizar. Agora, eu vou lá buscar a minha massa. Vamos ver como que a nossa massa se encoma. Bom, passaram-se, olha, 50 minutos. Olha como que ficou a nossa massa. Então, agora, ó, eu vou cortar ela em alguns pedaços, em porções. Vou abrir aqui na mesa e vocês vão acompanhando no passo a passo. Olha, para vocês verem. Me deu, olha, cinco porções de massa. Então, vão ser cinco pães. Agora, olha, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou abrir a minha massa com um rolo. Se você não tiver um rolo, você pode pegar um pedacinho de cano PVC, tá? Se não tiver PVC, pode pegar uma garrafa, que também dá certinho, viu? Ó, nós vamos abrir a nossa massa assim, ó, bem abertinha. Esse daqui, ó, eu já posso pegar o meu torresmo, olha. Como eu vou fazer uns pães de torresmo, e fazer isso aqui, ó. Ó, então, ó, vamos pôr bem caprichadinho de torresmo neles, ó. Pronto. Então, agora, aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Já vamos embolando, ó. Olha para vocês verem como que vai ficando, ó. Deixar assim, vamos pôr na nossa assadeira. Olha lá. Para vocês verem. Agora, ó, eu vou abrir mais um. É muito fácil. Vamos deixar mais ou menos o mesmo tamanho que o outro. Vamos pôr nosso torresmo aqui. Bem espalhadinho, olha. Daí, a gente já vem fazendo isso aqui, ó. Olha para vocês verem como que fica bonito esse daqui. Daí, já vem aqui para a assadeira também, ó. Olha. E se eu fosse fazer o pão comum, seria o normal. Eu vou fazer dois comuns aqui, só para vocês verem como que é. O pão normal, o pão sem recheio nenhum dentro. Se quiser, olha, no meio desse recheio, você pode colocar presunto de queijo. Pode fazer um molhinho com tomate picadinho. Colocar no meio. Nossa, isso aqui fica uma delícia também. Eu não gosto de tomate, mas assim, eu acho bonito. Pronto. Ó. Daí vem isso aqui, ó. Esse seria o pãozinho, o convencional, que vai ficar aqui também, ó. Então, eu vou terminar de fazer isso aqui. Na hora que eu tiver com todos eles prontos, eu já volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui, ó. Nossos pães estão enrolados. Ó. Já começaram a crescer. Então, ó. Vamos cobrir eles. E vamos deixar eles descansarem aqui por em torno de 40 a 50 minutos. Bom, pessoal. Daqui, olha, a 15 minutos, mais ou menos, eu vou tirar o nosso pão de lá do que ele está crescendo. E aí, eu já vou pôr ele para assar. Então, de 15, 10 a 15 minutinhos antes, a gente já liga o nosso forno. Meu forno já está aceso. Então, eu vou esperar agora ele dar uma aquecidinha e eu já venho colocar o nosso pão para assar. Então, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Já está na hora de eu ir buscar o nosso pão lá na frente. Então, eu peguei um ovo, quebrei ele aqui dentro e bati a gema dele para nós pincelarmos por cima do nosso pão. Tá bom? Então, eu vou buscar o nosso pão e já na sequência vocês já vão ver. Bom, pessoal, aqui, olha, está o nosso pão. Olha o tamanho que eles ficaram. Olha para vocês verem que legal. Então, ó, agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho da nossa gema, ó, e vamos passar por cima. Eu vou apertar muito para que o nosso pão não murche, né? Porque esse peso, às vezes, da minha mão, eu tenho a mão pesada, então, capaz de fazer o nosso pão murchar um pouquinho. Então, ó, vou passar em cima de todos eles. Bom, tudo passadinho. Agora, ó, deixa agora a gente pôr ele no nosso forno. Então, deixa eu virar aqui, ó. Vamos pôr no forno. E aqui, olha, ele vai assar por aproximadamente uns 40 minutos. Agora, olha, o nosso pão já está no forno. Então, para ele assar, nós vamos colocar ele aqui, ó. O pão, ele tem que ser uma temperatura um pouquinho mais alta do que o bolo. O bolo 180, ele assa. O pão, em torno de 200 a 230. Tá bom? Então, ó, vamos pôr aqui. Daqui 30, 40 minutos eu volto a mostrar para vocês. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, passaram-se 40 minutos. Olha aqui como que está o nosso pão lá dentro. Olha, para vocês verem que bonito que está. Eu vou tirar ele e já volto a mostrar para vocês. Olha, pessoal, para vocês verem como ficou o nosso pão, ó. Eu vou tirar eles da forma, vou esperar ele dar uma esfriadinha aqui. Aí eu já tiro ele da forma e já volto a mostrar para vocês como que eles ficaram. Então, ó, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então aqui, olha, estão os nossos pães que eu ensinei a vocês como que se fazem. Olha para vocês verem como que eles ficaram. Bem recheadinho o nosso pão de torresmo. Aqui o nosso pão sem torresmo. Olha ali, ó. E aqui é o outro pão também, sem torresmo. Então, olha, é uma receitinha bem simples, bem rápida e bem fácil. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha sido bem simples, bem rápida e bem objetivo ensinar para vocês mais essa receita. Gostou da receita? Se inscreve no canal. Dá um like lá para a gente, que isso aí ajuda para caramba. Assim, compartilha a receita e clica no sininho para que você possa receber minhas receitas assim meio que periodicamente. Não esquece de dar o comentário, porque o teu comentário é que vai fazer com que eu venha fazer o canal mais adequado a vocês. Simples Saboroso, canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita.